Um abraço do tamanho do Paraná Eu tô aqui na minha casa aqui ó, olha o que eu faço aqui ó, olha aí Já estamos de volta, já estamos de volta sequenciando, olha aí, olha aí Não há chuva, frio, urma, maço, que atrapalha um só compromisso O Rio Grande está satisfeito, orgulhoso por nosso serviço Muito bem, muito bem Estamos voltando, né? Neste bloco Cadê o nosso tia Zap aí? Beto Lopatini Pro povo mandar o alô da audiência Manda aí o alô da audiência pro Teixeirinha, rapaz Quem tá esperando? Você que está aí, né? Aonde quer que você esteja Mostra que você está fazendo o chimarrão de terra mate Eu já vou falar do chimarrão de terra mate E o que a gente vai promover aqui no mês Neste mês já Neste mês, daqui uns dias vamos fazer sorteio aqui De kits de chimarrão de terra mate Cadê os abraços? Um abraço pro grupo do WhatsApp Confraria da Música Gaúchas, lá do Rio Grande do Sul Estou nesse grupo Esse grupo tem os monarcas Tem o Chiquito Bordoneio, o João Luiz Correia Tem uma série de artista Né? E deixa eu ver aqui Ah, sim Na pessoa do Anderson Alô Anderson Aí do grupo do WhatsApp Confraria da Música Gaúcha Alô Paranavaí Alô Paranavaí Ah, bacana Alô Paranavaí Um abraço Vou botar o computador aqui Meu computador está muito longe aqui Beto Lupatini Para me mandar os abraços aqui para o povo É aqui assim Aqui um estúdio improvisado na minha residência Deixa eu botar aqui na frente Para me enxergar mais o abraço Está muito longe esses abraços aqui Você sabe que depois Que a gente puder se abraçar Se apertar as mãos Aí eu quero Eu já estou com saudade De abraçar meus fãs Os telespectadores do programa Canta Paraná Estou com saudade de verdade de vocês Certo? Mas enquanto não dá para abraçar O abraço vai daqui Abraço aqui pela tela da TV Tarobá E o Canta Paraná Um abraço do tamanho do Paraná Então já mandei abraço aqui Para o grupo do WhatsApp Confraria da Música Gaúcha Na pessoa do Anderson Lá em Paranavaí O Marciano Alô Marciano Em São Miguel do Iguaçu Alô São Miguel do Iguaçu O Vanderlei Lá em Santa Rita No Paraguai Alô Vanderlei Santa Rita do Paraguai André Beleze em São Paulo Saudade de você André Beleze O André Beleze Foi parceiro, amigo Companheiro de trabalho na TV Tarobá Era o nosso engenheiro lá Uns anos atrás Família Beleze Um abraço a todos vocês E o outro grupo do WhatsApp Do Tia Zap Unidos pela Música No Paraná E lá em Santa Maria No Rio Grande do Sul O Gustavo do grupo Batendo Casco Beto Lopatini Ele tem um recado aí O Gustavo Coloca o Gustavo aí Ele mandou um vídeo Pelo Tia Zap aí Quer ver? Buenas Gauchara Aqui quem está falando É o Gustavo do Batê Casco Estou aqui Para mandar um grande abraço Para o meu amigo Teixeirinha Grande apresentador e tradicionalista Do programa Canta Paraná Pela TV Tarobá E Cascavel E é todos os sábados de manhã A partir das nove horas É encontro marcado Insira teu mate Tia E curta o programa Canta Paraná Com nosso amigo Teixeirinha Um forte abraço Tia Aí Gustavo do grupo Bate Casco É muito bacana Legal né? Bom Ele é de Santa Maria Rio Grande do Sul O Lourenço Souza Ele canta de improviso E na sequência Ele canta do fundo da grota Daqui a pouco Tem o fundo da grota Numa outra modalidade Aí viu Aguarde aí Então libera o Lourenço aí Alô todo mundo Quem está falando é o Orenço Eu estou no Canta Paraná E também faço um verso E também faço uma canha Para tomar um chimarrão Na minha terra de São Pedro Onde sai pela campanha Soldado e até novembro E também estou aqui de volta Para essa coisa em também Não explodir nada disso Porque assim não sou ninguém Na minha terra todos juntos Para levar-se para a vida Eu estou aqui contente Na minha terra de São Pedro E também Argentina Batendo ao pé do Brasileiro Contra o caço e a medota E o fogo velho campeiro Me aquenta o bico da bota E para contar o Brasil inteiro Sai do fundo da grota E o caiteiro Quando que terminar o verso Fecha sua gaita Um pouco mais alto 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 Música 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 Tá aí o gurizinho agora, eu vou, já tá preparado o mate, de terra mate, o Beto Lupatini vai abrir as imagens aí, enquanto eu vou servindo o chimarrão aqui, né? Olha, eu tenho até uma cuia, essa cuia é lá, tem lá na terra, lá daqui Beto Lupatini, essa cuia aqui, é uma cuia gajeta, o nome dessa cuia aqui, gajeta. Então é o seguinte, vamos, vamos, vamos para o que interessa, chimarrão terra mate está completando 30 anos este ano, e daqui uns dias vamos fazer o sorteio de kits terra mate. Você vai mandar foto de pacote, de cuia, de bomba, produtos terra mate aqui para o Teixeirinha, nesse, nesse, no meu Tia Zap, né? Então tá aí, vê as imagens aí, vê as imagens do produto terra mate, o melhor chimarrão do sul do Brasil, é o nosso chimarrão terra mate, sabor de requerência. Não contém açúcar, não contém açúcar, porque nós da terra mate, nós preservamos e pensamos no bem-estar da sua saúde, dos viciados em chimarrão, eu sou viciado em chimarrão, demais, demais, né? O tererê agora, o tererê, nós temos um mix de tererê com sabores diferenciados, é uma delícia, é uma delícia. O nosso tererê terra mate, sabor de requerência, o nosso chimarrão, é da família, é, não tem raça, não tem cor, não tem religião, não, não tem, não tem idade para você. Tomar um chimarrão do terra mate, é um bom tererê, este é da terra, este é o chimarrão que tem o sabor puro da querência. Agora é o seguinte, é, o Eric Gaiteiro Feliz, de Bero Tauras. Olá, eu sou o Gaiteiro Feliz, e agora eu vou executar uma música do Porca Velha, do jeito que deu. Aplausos 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 Barco é lá que son cosí e contou histórias de estiani. Co la roba taconada dormivo vinte al paial, Frente al fogo del fogón, coi cabello encargo nadie. Vati a ribar da matina, escala la saliera co la cueva de cimarron, Volo via la musa pardo pomos de leva, Quintento la saracura canta tu lito verada. Sinto que urlo el canemato, viene del podreiro y escramo se lo me petisso, Y a mi caponara salta fora un gráceo en el sol dentro de fresquín que pisa y torna la casa. Frente al paialón descartose, ascolto la mantelada, Espadillo e n'estido nada, para pasarme el mal de ellosi. Co fun ves que ero bagual, co me hice y el tempindrío, Meti a cefas, oye riso, pon polente pisacá. Vati a ribar da matina, escala la saliera co la cueva de cimarron, Volo via la musa pardo pomos de leva, Quintento la saracura canta tu lito verada. Sinto que urlo el canemato, viene del podreiro y escramo se lo me petisso, Y a mi caponara salta fora un gráceo en el sol dentro de fresquín que pisenta una lecasa. Canta Paraná e serás ouvido, Estado do Sul desse meu Brasil, Amado e querido, Um abraço do tamanho do Paraná.